Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de câncer, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de agosto. Lembrem-se de são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguirem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que estão a cruzar pela primeira vez com este canal, sejam muito bem-vindas. O meu nome é Susana. Às pessoas que já me conhecem e conhecem o canal, também gratidão por tudo. Sejam também bem-vindos ao meu retorno. Muito obrigada pelos vossos comentários, pelas vossas mensagens, pela vossa preocupação referente à minha ausência. Gratidão profunda de todo o meu coração. Lembrem-se que são leituras, como eu digo, gerais, não são leituras privadas. Pode haver coisas ou situações que não enquadram exatamente com vocês ou situações que apesar de eu estar a estabelecer o mês de agosto, ser uma energia mais para a frente. A espiritualidade tem o seu próprio tempo. Por isso é que eu digo sempre, retirem o que conseguirem enquadrar a vocês, tudo o resto soltem ao universo. Não se esqueçam também da vossa participação para com o canal, uma forma de gratitude. Para vocês não custa nada, para nós que colocamos conteúdo nas redes sociais, tem muita importância. O vosso like, o vosso comentário, a vossa partilha, a vossa subscrição é muito, muito importante para nós que colocamos conteúdos no canal, sejam que redes sociais colocadas. As pessoas que já conhecem, sabem que eu faço sempre a invocação dos seres-luz para orientação, direcionamento divino e conexão divina, aproveitem este pequeno tempo de oração ou de invocação, como vocês queiram chamar, para vocês também invocarem, chamarem, pedirem orientação aos vossos guias, que através deste tarot, que através deste vídeo traga algum tipo de direcionamento ou clareza ao vosso momento ou uma situação específica na vossa vida. Eu tenho estes dois decks de tarot, são só arcanos maiores. Os arcanos maiores eu vou utilizar como forças supremas em cada área da vossa vida e a força suprema no vosso mês de agosto. O tarot é para clarificação dessas mesmas energias. Eu vou começar então pela invocação. Como eu digo, aproveitem para fazer a invocação dos vossos seres-luz. Todos nós temos guias que só estão à espera que a gente permita que façam parte ou que a gente permita que eles entrem na nossa vida como direcionamento, ok? Meus queridos seres-luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Mostrem, por favor, a mensagem para câncer referente ao mês de agosto. Qual é a energia do mês de agosto? Esta é a vossa energia do mês de agosto, a força principal do vosso mês. Vamos ver as áreas da vossa vida. Como eu digo, há situações aqui que vocês devem interpretar e enquadrar a vosso momento, a vossa energia e há coisas que poderão ainda estar para surgir. Por isso, prefiro que vocês libertem ao universo. Ou se sentirem que não é para vocês, não forcem, soltem. A energia com que vocês iniciaram o vosso mês. Isto é a energia como vocês começaram o mês. O porquê desta energia? As vossas finanças. Amor ou família. Qualquer vínculo, qualquer situação que vocês necessitem de ter um conselho, um direcionamento. Um vínculo importante que tenha a ver com o lado emocional. Trabalho ou estudo, já lá até saiu sozinha. Para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança esta parte do vídeo. E o conselho da espiritualidade para vocês. Fundo do deck. Vocês têm o Irmita. Irmita fala-me de sabedoria. Jornada de sabedoria. Um período de grande avaliação. Eu ia dizer primeiramente interiorização, mas eu não sinto que é interiorização, mas de avaliação. Seja das situações que vocês possam estar a vivenciar, seja em relação a algum tema específico da vossa vida, mas há uma avaliação profunda. Para obter um conhecimento profundo. Para agir de forma sábia. A energia do vosso mês. Vocês têm a carta da justiça? Já. E eu disse que vocês estão a fazer uma avaliação profunda, gente. Porque o Irmita é quando nós fazemos... É como eu digo, não é tanto a introspeção de vocês para vocês mesmos, mas a introspeção do que está a passar ao vosso redor, ou das situações que estão, de alguma forma, a exigir mais sabedoria, ou uma atitude mais sábia de vocês. Para vocês têm a carta da justiça. A justiça fala realmente de trazer um balanço, ou uma retificação daquilo que a gente acha que está desequilibrado na nossa vida. Certo? Isto é a energia da justiça. É quando há uma retificação, ou uma tentativa de retificar, aquilo que não está equilibrado, aquilo que não está justo, aquilo que não está correto, e por aí fora. A carta da justiça diz-vos assim, Justiça e balanço, equilíbrio. Tudo entrará em balanço em vocês e na ordem divina. Há aqui uma retificação muito concreta em algo na vossa vida. Observar o que é verdade, ou o que é verdadeiro, o que é justo. Olha, está lá a observação que ainda agora falei do ermita. Há que observar o que é verdadeiro e o que é justo. E receber aquilo que o vosso coração deseja e merece. Deseja e merece. Há aqui uma justiça divina. Mas esta justiça divina vem acompanhada com a vossa sabedoria. Ou com a vossa toma sábia de decisão ou de postura numa situação. Gostei. Gostei. Porque o ermita, para mim, é quando a gente faz aquela jornada longa, dura às vezes, de solitude. Mas que realmente a gente chega àquele topo da montanha com uma perceção, com uma sabedoria, com um conhecimento, com uma clareza da situação e das decisões e das pessoas e de nós mesmos a 100%, gente. A 100%. É, para mim, é a jornada do peregrino. E peregrino o que é que busca? A luz. A solução. Dentro daquele esforço que é a peregrinação. A nível de como vocês iniciaram o vosso mês. A esperança e o que cruza? O louco. A nível de esperança e louco. É como se vocês realmente tentassem lançar-se com muita esperança, com muita tentativa de reconhecimento. Porque esta carta da esperança é quando a gente quer obter algo, quer conquistar algo, quer sair com sucesso de algo. Através de algum tipo de atitude, de novo, um novo passo. Um novo empenho. Uma nova tentativa. Uma nova experiência. É como se vocês realmente estejam com muita esperança, ou a pôr muita esperança em os primeiros passos em algo. Para uns terá trabalho, para outros terá relacionamentos, para outros terá finanças, seja em que área da vossa vida fora. É como se vocês estivessem a depositar uma esperança extra nestes vossos primeiros passos em direção à conquista de algo. É o que eu vejo aqui. As vossas finanças. A força. A nível de finanças, a força, ela fala da necessidade de autocontrole, gente. Tenho que ser sincera. Autocontrole. Definir muito bem as vossas capacidades financeiras, os vossos gastos, os vossos ganhos, porque há aqui a necessidade de controlar, ou de ter um certo controle sobre as vossas finanças, sejam em ganhos, sejam em gastos. A nível de amor ao família. A caridade. Esta carta da caridade é uma carta de entrega, é uma carta de se doar, de ajuda ao próximo, ou de ajuda até vocês. Mas eu acredito mais que seja ajuda ao próximo. Porquê que eu estou a dizer que eu acho que é mais ajuda ao próximo? Pela vossa energia, como vocês entraram, o mês. Ou vocês têm que estar mais abertos a fim de trazer uma compreensão, ou trazer uma tal sabedoria de entrega, de saber entregar e saber esperar o retorno desta entrega. Estão a entender o que eu quero dizer? Há aqui uma jornada muito... É quase como se fosse muito direcionada, muito objetiva, na vossa vida, no vosso mês de agosto. Trabalham os estudos. Oh, excelente. Trabalham os estudos, vocês têm a Imperatriz? O que me demonstra aqui novos projetos, novas ideias, às vezes até novos trabalhos, novas fontes de rendimento, novos estudos, novos conhecimentos. Há criatividade. Vocês estão muito prósperos a criar, a criar, a gerar, a produzir, tanto na vossa área de trabalho como na vossa área de estudos. O conselho da espiritualidade para vocês. Vocês têm a carta do Dependurado. O Dependurado pode ter muito a ver com a carta da Justiça. É realmente sentir que o sacrifício, ou que este período de peregrinação... Porque o peregrino, quando faz uma peregrinação, é em busca de um resultado, é em busca de uma bênção, é em busca de uma resposta, é em busca de um resultado, é em busca de Deus, seja lá o que for. E esta peregrinação, quase sempre, se não sempre, ela implica um sacrifício, ela implica um risco. Eu, por exemplo, eu já fiz muitas peregrinações, principalmente quando estava em Portugal, eu fui muitas vezes da zona onde eu vivia, a pé, até Fátima, até ao Santuário de Fátima. Para muitos que não conhecem, é a aparição da Virgem Maria. E eram cerca de 200 ou mais do que 200 quilómetros. E nós fazíamos aquele percurso a pé, durante três dias e meio, quatro dias, e dormíamos aqui e acolá, e olha, é um sacrifício. Eu ia com um motivo de peregrinação, ou de agradecimento, ou de busca de uma bênção, seja, ou mesmo até só mesmo, porque eu já cheguei a fazer, fazer simplesmente por agradecimento, aquilo que eu tinha, aquilo que eu era, aquilo que eu sou, era um sacrifício. Mas era um sacrifício que eu sentia que me levava a um conhecimento, a uma evolução espiritual. Por isso é que eu digo que esta mensagem que está aqui do ermite, eu não me sinto tanto que seja de vocês, para dentro de vocês, mas sim para um todo ao vosso redor. Por isso a tal retificação que eu ainda agora falei, o tal avaliar, às vezes, que observar a verdade e a justiça das coisas. Mesmo que ao primeiro impacto as coisas nos pareçam injustas. Quantas vezes acontecem situações na nossa vida que nós dizemos assim, aquela situação foi injusta, aquela pessoa foi injusta. Só que por trás daquela injustiça feita, ou vivenciada, aquela injustiça vivenciada, há uma justiça por detrás que a gente não vê, que é a justiça divina. Que é a tal retificação daquilo que não está correto. Que é a tal equilíbrio da balança daquilo que foi desequilibrado. E isto é o que está na vossa consciência. Ai, adorei esta mensagem espiritual. Gente, isto foi automático, mas foi o que me veio. Foi o que eu canalizei. Eu falo muito, eu não penso, eu canalizo e vou falando, e vou falando, e vou falando. Adorei esta mensagem. Acho que tem aqui um entorno muito espiritual na vossa mensagem. Principalmente em relação à justiça e ao balanço, ok? Vamos ver o que é que vos diz com as clarificações. A peregrinação é um período de crescimento. O sacrifício é um período de crescimento. Mostra-me, por favor, mensagem para câncer. Clarificação para câncer, por favor, referente ao mês de agosto. Câncer. Mês de agosto. Gratidão. Mostra-me, por favor, que é esta esperança nos primeiros passos. Eu aqui acredito que vocês estão a tentar ou a dar uns primeiros passos em algo novo. Em uma nova experiência, em um novo risco, em um novo território. Com um objetivo ou com a esperança realmente desta vez as coisas correrem de forma justa ou equilibrada. Cabaleiro de bastos. Cabaleiro de bastos. Cabaleiro de bastos. E há, movimenta. O que mais? Olha, de pendurado. E o seis de copas. Deixem-me só ver aqui este cavaleiro de bastos. O que é que está aqui a fazer este cavaleiro de bastos? O que é o cavaleiro de bastos, por favor? O imperador. Dois de ouros no fundo do deck. E o nove de ouros. A nível da energia do vosso mês, com que vocês entraram o mês. E eu realmente acredito que vocês estão a dar os primeiros passos ou a tomar a liderança. Por isso é que eu quis clarificar o que era o cavaleiro de bastos. Porque este cavaleiro de bastos é a vossa energia. É a força, a liderança com que vocês estão a tentar segurar as pontas desta situação. Ok? É como se vocês realmente tivessem a deixar para trás algo que vos estacionou. Ou que vos colocou na tal jornada ou na tal peregrinação que eu ainda agora falei. Que tem a ver um pouco com o vosso passado. Mas que no fundo também traz algo novo. E eu até vou clarificar o que é este seis de copas. Porque o seis de copas, ele pode ter um intuito aqui de passado. Como um intuito de coisas novas na vossa vida. Mostra-me que este seis de copas, por favor. Mostra-me de forma clara e precisa o que este seis de copas. A que se remete são muitas. O que significa, por favor, para câncer. Este seis de copas. Seguindo do pendurado. Seis de espadas. O carro e o rei de espadas. E há. Vocês estão a deixar o passado para trás. Vocês estão a deixar algo para trás. Mas é como se vocês estivessem a voltar a ter as rédeas da vossa vida através da esperança. Ou da renovação da esperança. Através destes novos e primeiros passos em algo novo. Porque vocês estão a deixar realmente de uma forma muito concreta. Ou muito lógica. Muito racional. É como se vocês estivessem a deixar um pouco o vosso lado emocional de lado. E usar mais a mente. A fim de realmente fazer um afastamento. Porque aqui é um afastamento. O carro. E o seis de espadas. É quando eu mentalmente. Mentalmente. Preparo-me ou planeio. Faço um plano. De me afastar. Aqui o afastamento é físico até. Atenção porque tanto o carro como o seis de espadas fala em movimento de transição. Pode não ser só um afastamento emocional. Mas sim também um afastamento físico. Físico. Ok? De alguma situação. É quando eu te digo assim. Eu não faço mais parte desta situação. Eu retiro-me. A nível das bolsas finanças. A força. O que é força, por favor, para câncer? Mostra-me, por favor, a força para câncer. Quatro de espadas. Já pede um bocado de pausa. Auto-controlo. Diminuir se calhar gastos. Porque o quatro de espadas fala de pausa. Fazer uma pequena pausa. Às de copas. E o cavaleiro de ouros. Gente, aqui fala realmente um pouco de autocontrolo. Para não vos colocar em situações difíceis ou complicadas. Dez de espadas está cá. Porque esta pausa que vocês podem ter que fazer no momento. Portanto, é para terem o impulso para ir atrás de uma melhoria nas vossas finanças. Ir atrás de algo melhor. De uma estabilidade ou de uma gratificação maior a nível das vossas finanças. Lembrem-se que eu ainda agora falei aqui que vocês tomam a decisão. Depois de um período de muita meditação, de muita peregrinação, de muito tentar contactar com os deuses de lá de cima, os nossos guias, o Deus, quem vocês acreditam, quem vocês creem, pode haver aqui realmente a necessidade de ter aqui quase como se fosse uma meia de dinheiro, uma poupançazinha. Por isso é que há aqui a necessidade de fazer uma pausa, um autocontrolo, uma pausazinha nas vossas finanças com o intuito de terem para o momento certo. Ou para apostarem no momento certo. Porque o momento certo, ele ainda está para vir. Mas que vos traz algum tipo de plenitude emocional, sim, mas ainda está para vir. Porque o cavaleiro de ouros é aquela proposta que a gente não vê o resultado imediato. Por isso é que se tem que trazer aqui um pouco de controle nas vossas finanças. É uma proposta que a gente só vai ver o resultado positivo com o passar do tempo. É um progresso constante, não é um progresso rápido. Mas é algo positivo. Mostra-me, por favor, o que é a caridade a nível de amor ou família. Mostra-me, por favor, a caridade a nível de amor ou família. Cinco de ouros. Vocês podem realmente ajudar alguém. Lembre-se que ainda agora há aqui uma poupança ou uma necessidade de poupança a nível financeiro. Vocês poderão realmente ter que ajudar alguém ou alguém pedir a vossa ajuda. Está aqui o cinco de ouros. O cinco de ouros e a caridade é quando a gente ajuda alguém que está em dificuldade. Rainha de bastos. Já, vocês podem ajudar realmente alguém que possa estar em dificuldade ou precisar da vossa ajuda. E o nove de bastos. Gente, aqui a nível de amor ou família, alguém pode precisar da vossa ajuda. Principalmente a nível financeiro. A nível financeiro. E eu não sinto que sejam vocês a precisar. E sinto mais que são vocês a dar esta caridade. A ajudar ou a apoiar alguém. A proteger alguém. A nível de trabalho ou estudos. A imperatriz. Mostra-me, por favor, a imperatriz. Cinco de bastos. Estas saíram todas. Sete espadas. Paz de bastos. E o artista. O artista leva-me outra vez à carta da imperatriz. Porque o artista o que é? São ideias. É a criatividade. É as artes. É o dom. É as aptidões que nós temos. E cada um tem aptidões diferentes. Isso pode fazer com que haja algum tipo de competição. Sou sincera. Alguém que não fique tão contente com as vossas ideias. Com as vossas aptidões. Com os vossos objetivos. Cuidado com a sabotagem que pode vir por parte dos outros. Como eu vos falei. Vocês estão numa fase a nível de trabalho e estudos. Bastante produtiva. Bastante próspera. E isso pode causar. Uma certa competição. Um certo conflito. Mas aqui até sinto mais que competição. Por causa do set de espadas. Competição. A fim de cortar um pouco. Esta vossa criatividade. Ou esta vossa abundância. Essa vossa prosperidade. Essa vossa aptidão. Ou arte. De gerar. Ou de produzir. Neste vosso mês de agosto. Por isso tenham cuidado com quem traz opiniões. Que não acrescentam. Ou que não enriquecem. Ou aquele tipo de comentários. Ou pessoas que. A gente comenta algo. E aquela pessoa parece que só vê o lado mau da coisa. Nunca nos dá um incentivo. O incentivo é sempre de voltar atrás e não de avançar. Cuidado. É o aviso da espiritualidade. A nível do conselho da espiritualidade. Ou de pendurado. Oh rainha de ouros. Louco. E eu digo que vocês têm que acreditar realmente. E estarem seguros naquilo que vocês querem materializar na vossa vida. Paz de ouros. Paz de ouros é o início. É a melhoria do nosso conhecimento. Da nossa situação. Das nossas. Dos nossos conhecimentos. A rainha de ouros é a firmeza gente. Daquilo que nós queremos cuidar. E o que é o cuidar? É cuidar de nós e cuidar daquilo que a gente quer ter. Se houve algo que vos roubou esta autoconfiança. Esta cuidado de vocês. Cuidado dos outros. Que vos desestabilizou. Esqueçam. Porque há aqui a conexão. Ou uma renovação de conexão. Mais justa. Mais equilibrada. O tal receber. Os desejos do teu coração. E o que mereces. Que é o novo início. Depois de recuperar novamente a confiança. A estabilidade. O amor próprio. A autoestima. Há algo que vem de acordo com o vosso sonho. Com os vossos desejos. E de acordo com aquilo que vocês merecem. Há aqui uma justiça divina gente. Há aqui uma justiça ou uma retificação divina. Não é só uma retificação vossa. Mas uma retificação divina. Por isso é que esta carta vos diz. Tudo entrará em balance. De uma forma natural. Por ordem divina. Por ordem divina. É o que diz esta carta a gente. Meus queridos. Minhas queridas. Esta é a vossa mensagem. Não se esqueçam de deixar o vosso like. O vosso comentário. É importante para mim. Para o canal. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. E aí E aí